Música Olha gente, olha a altura que a água chega na calçada Ela vem e varre tudo, pega plástico, pega cocô, pega tudo e leva embora para o mar Depois dessa chuva enorme que sempre tem por aqui, está indo embora Agora, do mesmo jeito que o saquinho de cocô já foi para o bueiro Era só uma folha Pessoal, olha a situação depois da chuva, o toró que deu agora aqui na Avenida Leomil E eu estou lembrando de cada cocôzinho que eu peguei no pé daquela árvore ali Cada saquinho ou copinho de plástico que a gente já juntou Foi o que deu para ver, né? Percebe a necessidade de ter cuidado com o seu lixo? Vamos cuidar direitinho dos dejetos dos nossos animais de estimação E respeitar os animais marinhos Vamos cuidar do nosso lixo, vamos cuidar, gente E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL